Elias confronta o rei Acabe e anuncia um prolongado período de seca na terra. Deus cuida de Elias, dirigindo-o a uma fonte de água, onde corvos lhe trazem comida toda manhã e noite. Deus depois o direciona para ir a Sarepta, onde uma viúva o alimenta porque seu óleo e farinha são milagrosamente reabastecidos. Quando o filho da viúva morre, Elias ora e sua vida é restaurada. Eu quero falar de provisão. O verso 16 diz, Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. A falta de água anunciada por Elias causara fome em Israel, mas na casa de uma família fiel havia provisão de alimento, pois assim Deus o determinara. Isto me ensina que Deus cuida de seus filhos e filhas e os sustenta em tempos de crise, mas para isso ele exige fé em seu cuidado. Para quem espera em Deus, a confiança sempre resulta em esperança, provisão e segurança. Com essa certeza que você desfrute de um dia abençoado por Deus.